Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegou minha caixinha da Eudora. Hoje é 11 de maio de 2018, é referente a esse ciclo aqui, ao primeiro pedido do ciclo 5. Eu vou dar uma pausa rapidinho e já volto pra gente conferir o que veio. E aí, retomando aqui, caixinha aberta já, o primeiro pedido, tem essas bolsinhas aqui, né? Aqui veio a nova revista do episódio 6, ciclo 6 quer dizer, episódio da Dekiti. Aqui é o guia da consultor, não, aqui é uma lâmina de batons, que eu pedi pra mostrar aos clientes, as minhas clientes. E aqui é o Eudora Mais, que é a minha revista, né? Depois eu passo o vídeo pra vocês. Aqui é o caixinha presenteável, que veio de um kit. A mochinha do novo perfume Eudora H. E aqui é o novo Eudora S Premium, Seducion Premium. Aflorar, o hidratante aflorar, flor de maçã, pedido de cliente. Uma delícia, bem cheirosinha. Um hidratante de 100ml, elegância e charme. Acho que é assim. E um hidratante de 100ml, sensual velvet. Pedi esse combo pra mim. Eudora Kiss Me, Roxo Impulso. Que tava uma promoção muito boa. Como eu não tenho nenhum perfume da Eudora, então eu fiz esse pedido. Pra mim e outro. Daqui a pouco eu abro pra vocês. Gente, como é pequenininho. Mas é lindo o frasco. E ele é muito cheiroso. Um docinho bem gostosinho. E o hidratante de 100ml. Veio também vários batons. Esse é na cor... Ai, nossa... Cadê? Nude. Esse é o Avelã. Deixa eu abrir pra gente conferir, né? Avelã. Lindo. Esse é na cor nude. Esses batons... Alguns são pra pronta entrega e outros... Pedir de cliente. Lindo também. Esse daqui é o... Mate nude caramelo. Pedir de cliente. Tiveram três dele. Dois de cliente e um meu. Lindo. Esse é o nude caramelo também. Esse é o Hot Winnie. Eu acho desnecessário essas caixinhas. Puxando pro roxo. Um fim, um meio roxo. Lembra muito o carbonete. Lindo também. Muito bonito. E aqui... O Nascer do Sol. Pedido de cliente também. Esse eu acho que deixa o efeito boca. Assim, uma boquinha molhada, né? Não sei. Ó. Deixa a boca um efeito bem natural. Bem bonito a cor dele. Gostei. Gostei mesmo. Aqui veio mais algumas flaconetezinhas. De demonstradores de perfumes. Pra mim... Mostrar os meus clientes. Aqui mais um batom nude caramelo. Mais mostrinhas de perfume. E a notinha dos pedidos. E aqui um combo do Aflorar. Jardim Nobre de Aflorar. Desculpa. Esse também é meu. Aqui é o Hidratante Splay. Ai, que cheiroso. Muito cheiroso. E aqui... A coluna. Tava um preço muito bom também. E eu aproveitei. Pra me presentear, né? Afinal, hoje é meu aniversário. Então... Aproveitei pra me presentear. Gente, olha que perfume lindo. Olha que frasco lindo. Que mimo. Um mimo. Tá focando? Cadê? Olha. Um mimo. Muito cheiroso. Muito cheiroso e lindo. Bom, gente. Então é isso. Esse foi o primeiro pedido de Eudora. Se gostou, deixa seu like. Curte, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal. Que é importante. Deixa seu comentário. Ativa o sininho. Enfim. Obrigada pela visitinha. Se você gosta desse tipo de vídeo. Já deixa seu likezinho aí. Não se esquece, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus. Tchau.